A UFSM oferta 3.331 vagas através da primeira edição do Sisu 2019. O edital já está aberto até o dia 25 de janeiro. O candidato deve entrar no site do Sisu, fazer o seu cadastro, escolher os cursos e acompanhar o ranking. No dia 28, o Sisu libera a lista de classificados. E a partir daí, o candidato, portanto, tem algumas ações pela frente, como a confirmação de vaga e matrícula. E é sobre isso que a gente vai conversar com o professor Jerônimo Tibos, pró-reitor adjunto de graduação. Tudo bem, professor Jerônimo? Quais são as novidades para o processo neste ano? Bom, Nakele, esse ano a gente tem uma expectativa muito grande nas inscrições, assim como nos anos anteriores. E esse ano a gente tem algumas pequenas modificações. O mais importante para os candidatos é atentarem para a data de inscrição no Sisu, que começou no dia 22 e vai até o dia 25 de janeiro. Após isso, então, como tu já mencionaste, dia 28 há o resultado, a publicação do resultado dos classificados. Então, a gente parte para a matrícula da chamada regular. Essa matrícula da chamada regular, ela vai se dar do dia 30 ao dia 4 de fevereiro. 30 de janeiro a 4 de fevereiro. Nesse processo, então, nós atuamos 30, 31 e 1º, com as confirmações de vaga no Campo Santa Maria, dia 4 também no Campo Santa Maria. E, em específico, dia 1º, nós atuamos com a confirmação de vaga nos campos fora de sede e dia 4 também. Então, nesse sentido, é importante que o candidato leia o edital. É o edital número 3, 2019. A partir desse edital 3 de 2019, ele consegue, então, direitinho ter os seus horários, os cursos em que turno comparecem. E a novidade é que os cursos de Santa Maria e Cachoeira do Sul, a confirmação de vaga da chamada regular vai ser feita no centro de convenções, que é uma área de destaque na universidade, uma área com bastante espaço para bem receber esses nossos calouros. A partir do dia 28, também ocorre um outro evento importante, que é a abertura da inscrição para a lista de espera. O que muda esse ano nessa abertura da inscrição? A abertura da inscrição para a lista de espera é somente para aqueles que não lograram êxito na aprovação na primeira ou segunda opção. Ou seja, somente o candidato que não aprovou em nenhuma das opções. Essa é a grande diferença em relação aos anos anteriores. Nos anos anteriores, o candidato passava na segunda opção, confirmava a vaga na chamada regular e podia concorrer com a primeira opção. Esse ano não acontece isso. Se ele passou em uma das opções, seja a primeira ou a segunda, acaba o processo para ele aí. Ele precisa confirmar vaga nessa opção. Agora não. Somente o candidato que não passou em nenhuma dessas opções é que vai poder se inscrever na lista de espera. Aí, nesse sentido, então, ele pode escolher a sua primeira ou segunda opção já elencada lá no SISU, na data da inscrição de 22 a 25. Então, a lista de espera, nós vamos trabalhar com essa lista de espera a partir de fevereiro, depois da divulgação e do fechamento, então, do preenchimento de vagas da chamada regular. Ocorrendo essa lista de espera, então, através de chamada oral, como nos anos anteriores na UFSM, aqui no Centro de Convenções. A novidade, esse ano, então, com espaço mais amplo para recepcionar esses calouros. Então, é muito importante que esse candidato, tanto na chamada regular quanto na chamada oral, ele preste muita atenção na documentação da sua cota. Tem a documentação geral, que é a documentação apresentada para todas as cotas, que é, por exemplo, o certificado de conclusão do ensino médio, o histórico do ensino médio, o título de eleitor, comprovante de equitação com serviço militar, se for o caso, comprovante de endereço, CPF e RG, que são as documentações gerais. E as documentações de cada cota, dependendo da composição das cotas com a qual esse candidato se inscreveu no SISU. Então, por exemplo, para as pessoas com deficiência, necessidade do atestado médico com o CID comprovando a deficiência que está indicando. Para o candidato autodeclarado preto, pardo e indígena, lembrar que ele tem que assinar essa autodeclaração na presença da comissão e fazer a entrevista com a comissão de autodeclaração. Para o candidato que tem renda menor ou igual a 1,5 salários mínimos, renda per capita dentro do grupo familiar, então se soma toda a renda do grupo familiar e divide pelos componentes do grupo familiar, ele precisa comprovar a renda desses componentes. Seja esse componente trabalhador assalariado, seja esse componente trabalhador rural, enfim, todas as explicações estão no edital com a documentação respectiva que ele precisa comprovar. Então, basicamente, essas são as documentações importantes para que ele preste atenção em todas as documentações e possa entregar essa documentação e evitar indeferimentos. É claro que se esse candidato entregar a documentação incompleta ou inconsistente, ele ainda tem um prazo para recurso, mas nós queremos realmente evitar esses atropelos de última hora para que o candidato possa, com cuidado, de forma descansada, analisar a documentação necessária e ter uma boa confirmação de vaga. Nós estamos esperando a todos muito felizes. Nosso preenchimento tem sido na cerca de 97% das vagas, como o SISU, que democratiza esse acesso, que consegue fazer com que alunos de todo o Brasil ingressem na UFSM. E não nós esperamos esse aluno, então, com a sua documentação em dia, para que possa fazer parte dessa nossa família UFSM, para que possa estar conosco, então, no ano de 2019, ingressando num curso superior da Universidade Federal de Santa Maria. Obrigada, então, professor Jerônimo. E a nossa dica para os candidatos é fique atento, então, até o dia 25 de janeiro para fazer sua inscrição no SISU e depois fique atento ao cronograma de confirmação de vaga e matrícula. Desejamos aí uma boa sorte aos candidatos.